Uma multidão invadiu a praia de Minas em Januária, no final da tarde e começo da noite do último sábado, para curtir o show da banda baiana Parangolé. Nossa equipe esteve lá. Milhares de pessoas se dirigiram para a margem do Rio São Francisco em Januária. Na entrada, um pouco de paciência até pisar na areia. De cima do palco, já era possível notar muita gente esperando o show mais aguardado do ano começar. Até que o vocalista Tony Salles e a família do Parango chegarem e soltarem aquela energia. Todo mundo agitando, divertindo, curtindo para valer o show e a cidade. Esse casal veio de Montes Claros e aproveitou muito, muito, muito. Não tem explicação. É maravilhoso. Não, sensacional. A gente veio conhecer o show de Januária, festigiar a festa. Veio o Parangolé e minha filha, né? Festigiar minha filha que está no balé. Já estiveram também em Salvador e onde dá para ir a gente está seguindo ela. Falou gente. Parabéns pela menina. Valeu. Obrigada. Veio gente de vários lugares para assistir o show de abertura, que foi gratuito. Essa visitante é de São Paulo e conta que vem para cá todos os anos. Mas todo ano eu venho de férias e esse ano está maravilhoso. Eu estou assim encantada com todas as mudanças que estão tendo em Januária. Se os visitantes estão felizes, imagina os januarenses. Principalmente Carlin Coutinho. Ele é cantor na cidade e já compôs música para Tony Salles, a famosa sarra-toma. Eu fico muito feliz. E para o artista, voltar a Januária pela terceira vez e cantar na margem do Velho Chico foi algo novo e marcante. Foi diferenciado, eu posso dizer a vocês que foi diferenciado, porque tocar na beira do rio é sempre diferente, né? Você vê o público aqui lotou hoje, foi incrível demais, a energia surreal. O evento foi um evento muito, muito bacana, muito lindo, bem organizado. Como é que foi colocar Januária de Pernambamba? Deixei o povo de Pernambamba e feliz demais, porque toda vez que eu venho aqui eu sou recebido com muito carinho. Então quero deixar aqui todo o meu carinho a vocês que estavam com a gente hoje. Obrigado pela energia maravilhosa e pelo carinho de sempre. Amo você, Januária! Amo você, Januária! Amo você, Januária! Música Foi um show de verdade Agora é aproveitar a temporada Até o dia 6 de outubro O Norte Notícias Fica por aqui Continue com a programação da Rede Minas De televisão Música 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 Música